Para a gente é um prazer, é um privilégio poder estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez. Nós estivemos aqui, se eu não me engano, na inauguração, praticamente no início do ano, numa das primeiras reuniões, se não foi a primeira, e hoje nós tivemos o privilégio de estar aqui presente com os irmãos mais uma vez. Infelizmente, às vezes, nós não temos como estar presente mais vezes, por causa do trabalho também com a UPA, mas, quando podemos estar aqui presentes, para a gente é um prazer, é um privilégio. Eu gostaria de chamar os irmãos, se pudessem se aproximar, seria muito bom. A gente não está com um número tão grande, e quanto mais perto, melhor. Não se sinta constrangido. Se você puder fazer, eu acho que é melhor. O tema dessa noite é aprendendo a servir, e é algo que a gente vai aprender ao longo da nossa vida. Não é só numa noite, numa palavra só, não. É constante. Esse é um aprendizado que a gente vai, ele é, enquanto vivemos. E o nosso texto base está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 20. Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. Os irmãos mesmo assentados como estão, por favor, leiam comigo de maneira alternada esse texto. João 13, 1 ao verso 20, que diz assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, dirigiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A capaçou-lhe, foi, disse o irmão Pedro, e este lhe disse, Senhor, que me dá os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus, quem já se manhou, não necessita te lavar, se não os pés. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos e sais limpos. Depois que lhe pediu a pata dos pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, ele entrou-lhe, não compreendeis o que se diz. Vós me chamais, o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se Deus, sendo o Senhor e o Mestre, os amados e os pés, também a glória e 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 a glória. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o serviço cristão é algo exigido do servo do Senhor em toda a Escritura. Sempre foi assim. Desde que o Senhor criou o Adão. Aí tem gente que às vezes fala assim, Ah, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Deus, Deus inventou o trabalho. E o trabalho existe antes mesmo da queda. Porque Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Já era o trabalho. Já era o serviço do Senhor. Então, o serviço é algo exigido em toda a Escritura daquele que serve ao Senhor. É por isso que nós somos chamados servos. Porque nós servimos. Ou deveríamos assim fazer. Há um ditado que diz que, se você não vive para servir, você não serve para viver. Tem esse ditado. E ele, obviamente, faz sentido na vida do cristão. Porque o cristão que não se envolve no serviço em prol do reino de Deus, Isso é uma contradição. Como é que ele vai dizer que ele é crente, que ele é servo de Deus, Se ele não faz aquilo que o Senhor Jesus manda fazer? Como é que alguém pode dizer que segue a Jesus? Como é que alguém pode dizer que é servo do Senhor Jesus, Se não faz aquilo que o Senhor ordena? Não tem como. É uma contradição dizer que eu sou servo, mas eu não trabalho em prol do reino. Nós temos a tendência, queridos, de irmos do 8 a 80 com muita facilidade. A verdade é essa. Parece que o equilíbrio, para nós, não vale muita coisa, não. Ou eu sou parado demais ou eu sou ativo demais. Parece que o meio termo, para a gente, não está nem muita bola para o equilíbrio da situação, não. Alguns anos atrás, a gente podia ver coisas maravilhosas dentro do meio da igreja. A gente tinha mais prazer em servir. Parece que não que não houvesse os espectadores. Isso sempre teve. Isso sempre teve. Aqueles que vinham, sentavam, levantavam e iam embora. Sempre teve. Mas parece que as pessoas tinham mais prazer em trabalhar. Os trabalhos das sociedades internas eram animados. Os trabalhos das sociedades internas falavam que iam fazer uma visita, iam um galerão. Quando falavam que tinha culto evangelístico na praça, ia a igreja toda, a mocidade, o ministério de louvor. E muita gente junto, pessoas dispostas a distribuírem folhetos, pessoas dispostas a ir ao culto, mesmo que fosse necessário andar quilômetros. Como eu vim da zona rural, morei um tempo na zona rural, uma das igrejas que eu trabalhei como ministro de música, e foi depois que a igreja me enviou para o seminário, eu fui visitar uma senhora que era antiga da igreja, mais de 80 anos, e ela falando que a igreja ficava a seis quilômetros do patrimônio. A igreja ficava, a primeira sede da igreja foi numa fazenda a seis quilômetros da vila. E dava, assim, trezentas e poucas pessoas, quatrocentas pessoas dentro do templo. Tinha gente que ficava do lado de fora, que o templo também não era tão grande. Parecia aquele formato de casa ainda, aquela coisa bem antiga. E as pessoas, quem tinha ainda um transporte mais rápido era a cavalo e tudo mais. E as pessoas tinham prazer em ir, andar seis, sete quilômetros para poder ouvir o culto. Infelizmente, não era a realidade daquele tempo, porque, às vezes, a pessoa morava do lado da igreja e não ia. Então, a gente vê essas coisas, e alguns podem olhar com um certo saudosismo para essas coisas. Mas também tinham seus problemas. Por isso que eu estou falando que a gente vai do 8 ao 80. Por quê? Porque as pessoas se envolviam tanto com a igreja, que, às vezes, deixavam algumas outras coisas que eram importantes de lado. Eu me lembro, no meu tempo ainda de adolescência, e não tem muito tempo assim, claro, que a gente ouvia que os filhos dos pastores eram os piores dentro da igreja, eram os que mais bagunçavam na escola, eram os que mais faziam coisa nos retiros. Porque, geralmente, os pastores esqueciam que tinham que dar assistência à sua família, dava assistência a toda igreja e esquecia da sua família. E não era só o problema dos pastores. Muitas pessoas também se envolviam com tanto ativismo na igreja, de não sei quantos cargos na igreja, ministérios e tudo mais, que esqueciam de tomar conta da sua família. Esqueciam. Aí começou, vamos dizer assim, um período em que os próprios pastores, observando essas coisas, e observando até mesmo a palavra, porque a própria palavra fala para nós, pastores, e até mesmo presbíteros e diáconos, que, se você não sabe tomar conta da sua própria casa, como é que você vai tomar conta da igreja? Então, acho que a gente começou a pensar nisso e começou, irmãos, vamos maneirar nos ativismos, observem isso aqui. Não era para poder parar de trabalhar, era só para também não dar o equilíbrio. Você está com cinco cargos na igreja, por que cinco cargos? Pega só três, dá uma maneirada aí. Você está indo da igreja de segunda a segunda, calma. Então, acho que essas palavras que os líderes começaram a dar, começou a ir do oito para o oitenta. Aí o pessoal começou a parar de trabalhar, achou que era para poder parar de trabalhar. É verdade, eu tenho que dar atenção à minha família. Aí acabou virando desculpa. Aí, por que você não está indo à igreja? Ah, porque eu tenho que dar atenção à minha família, eu trabalho a semana toda, eu tenho que dar atenção. Aí começou a virar desculpa. Aquilo que era para poder só dar um equilíbrio, começou a ir do oito, ou do ativismo geral, para o oitenta, que era o marasmo total. E aí começamos a ver algumas pessoas que viveram esse tempo do ativismo com um certo saudosismo. E, talvez, se contar para uma nova geração, os adolescentes, ou alguns jovens ainda até os vinte, vinte e poucos anos, capaz de virar para você e falar assim, é sério que era desse jeito? Porque eles não viveram isso. Não sabem como que foi esse tempo realmente. E era um tempo de alegria. Mas, com essa questão, começou a vir realmente as desculpas. Ah, o cansaço. Ah, a falta de tempo. É interessante que, no tempo em que até a comida é coisa de... Coloca lá no micro-ondas, descongela e come. Aqui tem transporte público, Uber e táxi e qualquer outra coisa, para ajudar a ser mais rápido. E vias com mais pistas para poder, o trânsito, andar mais rápido. Parece que, quanto mais facilidades, mais a gente coloca a culpa no tempo. Ah, o cansaço e tudo mais. Não estou dizendo que realmente existem essas coisas. Mas, será que não existia há um tempo atrás também? Será que os nossos irmãos aí, com um pouco mais de experiência, que devem ter vivido esse período assim, numa igreja mais ativa, será que também não cansava? Será que também vocês não se sentiam cansados quando chegavam em casa, às vezes, no trabalho, mas, mesmo assim, arrumavam os meninos, as pessoas já estavam ali, tudo direitinho, para poder ir para o culto? Será que também não tinham cansaço naquele tempo? Só existe cansaço hoje. É interessante que nós temos, obviamente, em alguns momentos, realmente não é desculpa, é justificativa, e, às vezes, entendemos algumas coisas, mas, em outros casos, a gente percebe que não tem desculpas. Porque, se é falta de tempo, mas, por que também não tem falta de tempo para poder assistir um jogo? Por que não tem falta de tempo também para ficar não sei quanto tempo nas redes sociais? Por que não tem falta de tempo também para poder sair com os amigos? Não que essas coisas sejam erradas, mas o problema todo é usá-las como argumento para não trabalhar na obra do Senhor, para não servir ao Senhor. Sair com os amigos é muito bom. E, lá, também, nas redes sociais, a gente até pode dizer que as redes sociais, elas aproximam os que estão longe e afastam os que estão perto. Mas é uma situação, obviamente, boa, ver, sentar no sofá, assistir um filme, um seriado, um jogo de futebol, o que você gostar. Não tem pecado nisso. Mas, quando isso se torna uma desculpa para poder não servir ao Senhor, a gente tem que tomar um certo cuidado. A verdade é que as pessoas, à medida que o tempo passa, elas estão mais focadas em seus próprios interesses, naquilo que dá sensação de prazer a elas. É isso que o povo tem buscado hoje. E uma coisa que não traz isso humanamente falando é o serviço cristão. O serviço cristão, queridos, não é algo prazeroso. Humanamente falando, não é. Por quê? Por que não é? Porque o serviço cristão vai envolver falta de reconhecimento. Às vezes, você faz muitas coisas na igreja, mas ninguém chega para poder, às vezes, dar uma palavra de incentivo. Vai acontecer isso. Isso não é prazeroso. Você quer trabalhar, mas você também quer ser reconhecido. Isso é um problema. O serviço cristão vai envolver críticas e envolve muitas críticas. O serviço cristão vai envolver, muitas vezes, humilhação. E a gente não gosta de ser humilhado. Nós não gostamos disso. E, por causa disso, é melhor, às vezes, chegar, sentar, ouvir o culto e ir embora. Eu sou servido. E não tem esse problema de falta de reconhecimento, de ouvir crítica. Pelo contrário, às vezes, até de vez em quando eu solto as críticas. Eu sou o crítico da situação. Mas, queridos, o serviço cristão, mesmo não sendo prazeroso, não é só não é prazeroso hoje. O Senhor Jesus também já havia ensinado de que esse serviço seria difícil mesmo. Alguém, por favor, abra pra gente em Mateus, capítulo 10, versos 24 e 25. O discípulo não está sendo o seu mestre, nem o cérebro está sendo o seu servidor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. E ao cérebro, como o seu servidor. Observe, queridos. Às vezes, a gente fica pensando assim, ah, não, vou me envolver com trabalho na igreja. Pra quê? Só pra ouvir ele ser bem crítica? Só pra poder ficar lá o pessoal, lá, azucrinando o meu ouvido? Gente, o Senhor Jesus, o nosso mestre, aquele que nos ensina a servir, foi chamado de Beuzebú. Foi chamado de Sérgio Satanás. Ah, você está com um demônio no corpo. Vocês acham que vai acontecer o quê com a gente? Infelizmente, às vezes, acontece até meio cristão, até pessoas da própria igreja que, às vezes, soltam uma palavra de crítica e tudo mais. E, geralmente, quem faz isso, infelizmente, quando a gente vai ver, é o que menos trabalha ainda. Justamente por causa disso, porque tem menos tempo de serviço. Se trabalhasse, não criticava. O produto é que, quando não trabalha, tem mais tempo a observar. Queridos, mas, mesmo assim, nós precisamos orar para que Deus envie mais trabalhadores. o Senhor Jesus também nos ensinou a fazer isso. Outro irmão ou irmã? Outro irmão, por favor, abre para a gente aí em Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. Então, se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Gai foi o Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. É isso. Precisamos trabalhar e orar para que Deus envie mais trabalhadores, mais servos. E nada melhor do que aprender a servir com o Mestre por excelência. Nada melhor do que aprender a servir com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que realmente vai nos ensinar a servi-Lo como lhe agrada. E, quando a gente chega no texto aqui, no capítulo 13, o Senhor Jesus já está nos seus últimos momentos. Eles estão aqui naquele período, como João relata, diferente dos outros evangelistas, aqui está naquele período que talvez compreenderia ali Mateus, capítulo 26, aquele período da ceia do Senhor ali, onde o Senhor Jesus fala sobre a ceia. E aqui, ou seja, já está nos seus momentos finais mesmo, nos últimos dias, nos últimos instantes com os seus discípulos. E agora era a sua despedida. Mas antes, ele, como João registra, é interessante, porque João vai registrando algumas coisas e sempre falando assim, porque ele sabia que não era chegada a sua hora, porque ainda não era chegada a sua hora, porque ainda não era chegada a sua hora. O próprio Senhor Jesus mesmo fala isso, lá em Caná, lá no capítulo 2 de João, quando chega, acabou o vinho, o que tem a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Aí, agora não. Agora o que João vai relatar? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, agora era a hora. Agora era a hora da situação, que a situação estava mudando. E agora, ele sabendo que era a hora, era necessário que ele desse as suas últimas instruções, para que eles pudessem, para que os seus discípulos se sentissem consolados, para que os seus discípulos pudessem ser alertados sobre aquilo que realmente eles deveriam fazer. E aí eu gostaria de compartilhar algumas lições de como o Senhor nos ensina a servir. Que atitudes, como servos do Senhor, precisamos ter para realmente crescermos no serviço do Senhor? A primeira coisa que o Senhor nos ensina é ter atitude. O servo do Senhor precisa aprender a ter atitude. E podemos ver isso de duas maneiras aqui. Primeiro, a primeira coisa, ter iniciativa na atitude. Olha o que diz aqui o verso de número 4. O Senhor, João ali vai relatando, falando que o Senhor sabendo do que estava acontecendo, sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas a questão da traição, sabia de tudo isso. Sabia que era chegar a sua hora. Aí coloca assim, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta, tomou uma toalha, tomou a vestimenta de cima, tomando a toalha, singiu-se com ela e encheu a bacia d'água e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele tomou essa iniciativa. Ele foi. Às vezes nós vimos alguma coisa assim, isso aí não é serviço meu, isso aí não, tem um irmão ali precisando de uma visita, não, isso aí é coisa para o pastor, para o diácono, para dar uma olhada lá, o presbítero, quem sabe, o professor da classe dele lá, da escola dominical, isso aí ele que vai resolver. Eu não tenho que fazer isso não. Não, o Senhor Jesus toma iniciativa, ele vai, ele vai até os seus discípulos, ele coloca a toalha ali na cintura, enche a bacia d'água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus não se nega a fazer aquilo que era necessário, ainda que pudesse parecer humilhante. Ele não se nega a fazer. Muitas vezes nos falta essa iniciativa. nós sabemos o que precisa ser feito, mas às vezes nós não fazemos. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 17, inclusive foi até um texto que eu li da primeira vez que eu falei aqui para vocês. Tiago, capítulo 4, verso 17, quando ali Tiago vai falar assim, ora, se você, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Você vê aquilo ali, o que que mal tem? A gente estava conversando um dia desse aí, acho que o Soelza ali fora e tal, falando sobre o negócio de lavar o copo. Está vendo o copo sujo lá em cima da pia? O que que vai cair a mão se eu for lá lavar o copo, colocar lá no escorredor? Não, não vai cair. Às vezes na igreja a gente tem, parece que, esse milíndre de fazer determinadas coisas. Obviamente, algumas coisas que a gente, é bom avisar antes, né? Olha, estou fazendo, porque, às vezes, a pessoa já estava pensando em fazer, é bom avisar, obviamente. Mas não tem, você tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, não é errado, não. Faça. Tome essa iniciativa, tenha atitude. Agora, tem uma outra questão, dentro dessa atitude. Continue. O Senhor Jesus continuou fazendo. Ele teve obstáculos para fazer? Teve. Quando ele foi lavar o pé de Pedro, aí Pedro falou assim, não, o meu pé você não vai lavar, não. Falei assim, como que eu não vou lavar, Pedro? Não, que isso, como é que o Senhor vai fazer um negócio desse? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, o Senhor, lava a cabeça aqui, lava as minhas mãos também. Teve obstáculo. No nosso serviço, vai ter obstáculo. Vai ter sempre aquela coisa, você vai tomar iniciativa, e vai vir uma palavra de crítica logo em seguida. É porque fulano fez desse jeito aqui, não era para ser feito desse jeito, não sei o quê. Vai acontecer. Essas coisas vão acontecer. Eu gostaria de dizer que não vão acontecer, mas elas vão acontecer. Acontece em todo o meio. Acontece na Reunião dos Homens, acontece na SAF, acontece na OMP, acontece na UPA, acontece na UCP, acontece com o pastor, acontece com todo mundo. é possível que você vai chegar, e alguns ainda vão falar assim, que bom que você fez isso, mas vai chegar onde você... Ah, mas você não fez direito, você tinha que ter feito desse e desse jeito aqui. Vai acontecer. E quando isso acontecer, lembre-se de que você precisa continuar trabalhando. Não pare. Palavras de crítica sempre vão acontecer. Use essas palavras de crítica, Ah, meu irmão, é verdade que tinha que ter feito desse jeito? Como é que é, então, para fazer? Não, é porque faz desse jeito. Ah, então tá bom, da próxima vez eu vou fazer desse jeito aí. Continue fazendo. Não receba crítica e fique assim, Ah, eu não vou fazer mais nada, porque o menino falou... Não faça isso. Continue. Tenha atitude e continue fazendo. Obstáculos vão ter. Tem que com o próprio Senhor Jesus aqui. Então, nós precisamos, queridos, observar isso. O próprio Senhor Jesus já havia ensinado sobre essa questão desses obstáculos, mas era necessário buscar, continuar a servir. Lucas, capítulo 9, verso 62. Alguém abre para a gente, por favor. É necessário continuar a ter a atitude. Tem até aquela música, né? Do Logos. Quem tem posto a mão no arado não pode mais orar para trás. Começou o serviço, vai até o fim. Nemias. A gente lembra do exemplo de Nemias. Quando foi, tinha os obstáculos, ele tinha falado para o rei que não ia precisar de nada e agora ele se vê um pouco encurralado, ele vai orar. E Deus proveu que ele era necessário. Deus proveu, porque era o nome dele também que ia ser honrado, e Deus proveu tudo que era necessário. Precisamos continuar tendo atitude. Queridos, mais uma segunda lição que o Senhor Jesus nos ensina aqui, além, obviamente, precisamos ter atitude para servi-lo, para ir aprendendo cada vez mais a servi-lo, nós precisamos também aprender a ter humildade. o que o Senhor Jesus fez aqui não era uma prática comum dos judeus. Não era. Na realidade, nem mesmo os servos judeus lavavam os pés dos seus senhores. Geralmente, eram os servos gentios que faziam isso. Ou seja, se alguém tinha, que às vezes tinha essa questão do, não era escravo, mas era, vamos dizer assim, tipo um funcionário, porque tinha aquela questão, até o ano de 50, 50 anos, e tal, e aí, porque ia ser liberto e tudo mais. Aí, uma pessoa estava servindo a outra, era um judeu servindo a outra judeu, se tivesse que lavar os pés, não era ele que ia fazer isso, era um servo gentil que ia lavar os pés do seu Senhor. Quanto muito que poderia acontecer era no caso de um judeu receber um hóspede muito querido e como era uma pessoa de muita estima, talvez ele ia lá e ia fazer esse serviço de lavar os pés do seu hóspede, porque era uma pessoa muito estimada, mas também não era uma prática comum. Então, o que o Senhor Jesus fez aqui estava além daquilo que os próprios discípulos poderiam imaginar que ia fazer. Jesus sabia o que estava no coração dos seus discípulos, queridos. como eles estavam competindo entre si, como o orgulho estava crescendo em seus corações. A curto prazo, parece que a lição não foi muito aprendida, não. Quando a gente vai observar lá no capítulo 22, no verso 24 a 27, a gente vai ver os discípulos ali discutindo entre si qual deles que era o maior deles, qual deles era o mais queridinho de Jesus. a gente vê, queridos, lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 35, dois discípulos chegando para o Senhor Jesus falando assim, Senhor, permite-nos que um sente, quando o Senhor estiver na sua glória, um sente a sua direita, outro sente a sua esquerda, os outros dez ficaram todos enciumados, como que eles tiveram coragem de fazer isso, esse lugar é meu, né? devia estar pensando nela desse jeito. Queridos, o Senhor Jesus já sabia, e aí por isso o Senhor dá essa lição de humildade nos Seus discípulos, e essa, ainda que a curto prazo eles não tivessem aprendido, porque essa situação deles discutirem entre um e outro lá quem era o maior, aconteceu logo depois da ceia, quando eles ainda estavam caminhando, onde o Senhor Jesus foi preso. Agora, mas, um tempo depois, a gente vê Pedro, no capítulo 5, no verso 5, falando que o Senhor rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro já estava entendendo mais, os discípulos já tinham entendido bem mais agora o que realmente o Senhor Jesus tinha ensinado. Queridos, isso precisa refletir no propósito do nosso serviço. Por que estamos servindo? Ou por que não estamos servindo? Qual o propósito do seu serviço? O reconhecimento? Ou por que você não está servindo? Com medo das críticas? Será que tem a ver com o orgulho? Será que estamos questionando talvez o dom que Deus nos deu? Ah, Deus me deu o dom da hospitalidade. Eu gosto muito de receber pessoas, os pastores quando vêm, ou os pregadores, se puder ficar lá na minha casa, está de braços abertos, estamos de portas abertas para receber. Quando vem visitante, eu gosto de ficar conversando com eles ali, de recebê-los, eu gosto disso. Mas isso não tem muita visibilidade, eu queria que tivesse um dom assim que pudesse ser mais visto aqui pela igreja, isso é meio de judar e tudo mais. Será? Qual o propósito do nosso serviço ou do nosso não serviço ao Senhor? Será que nós não temos a visibilidade que nós gostaríamos? Confessar um pecado aqui a vocês. Quando, no meu primeiro ano de ministério, não faz muito tempo assim que eu me formei em 2015, estou no meu quarto ano de ministério, mas no meu primeiro ano de ministério, aconteceram algumas coisas que me deixaram bem com a pulga atrás da orelha, como diz o outro. Eu ficava, assim, muito irado com determinadas coisas, com determinadas atitudes e até que passou o primeiro ano, começou o segundo ano, eu falei assim, agora as coisas devem melhorar, a igreja já me conhece, mais, tudo mais. Estava contando isso, acho que até para o Orlando ontem. E aí chegou uma irmã uma vez na secretaria da igreja, a minha sala ficava do lado da secretaria, o secretário não estava, ele tinha feito uma viagem para Vitória e o pastor titular também não estava no momento, só estava eu ali. E a irmã chegou e perguntou pelo pastor e perguntou pelo pastor titular, eu falei, ele não está. Ela perguntou pelo secretário da igreja, eu falei assim, ele também, que era até presbítero da igreja também, que é presbítero da igreja e ainda está lá. Ele também não está. Ah, então eu volto depois. Você, mas eu não posso ajudar a senhora em alguma coisa? Não, não, só com eles mesmo. Pensa num cara que sentiu inútil. Pensa num cara que falou assim, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Estou achando que ia melhorar o segundo ano, a igreja me conhece, ia abrir mais o coração. Sentiu inútil. Depois a gente vai refletindo nas coisas e vai vendo como que o Senhor quebrou o nosso coração. quando eu fiquei sabendo sobre o que tipo de assunto que aquela senhora queria falar, realmente eu não ia poder ajudá-la. Era algo bem mais antigo, num tempo que não, talvez até mesmo o pastor titular não teria como resolver, só mesmo o secretário mesmo que já estava mais tempo na igreja. Então, mas na hora o orgulho cresce e a gente acha assim, poxa vida, eu sou pastor, por que eu não posso? O que ela tem que eu não posso ajudar? Mas depois a gente vai, Deus vai dando umas varadas na gente e a gente vai entendendo e vai se colocando no lugar. Queridos, nós precisamos entender por que estamos servindo ao Senhor? Qual o propósito? A visibilidade? Ou por que não estamos servindo ao Senhor? Qual o propósito? O medo? precisamos ser humildes, deixar o nosso orgulho de lado, independente do que tiver para fazer. Façamos. Queridos, é interessante, quando eu cheguei na igreja, e isso ainda como ministro de música, a igreja já tinha tido, uma das igrejas, já tinha tido outros ministros de música, igreja presidente de Nova Inés, primeira igreja. E eu me espantei, porque quando nós fomos fazer um retiro, eu fui ajudar a carregar as caixas de som e tudo mais, e o pessoal olhando para mim. E eu carregando as caixas de som, carregando cadeira, e o pessoal olhando para mim e falou assim, qual o problema? O que está acontecendo? Ah, não, porque é a primeira vez que eu vejo o ministro de música ajudar a gente a carregar os instrumentos, as caixas. O Senhor, não vai cair minha mão para poder fazer. E até hoje a gente continua ajudando. De vez em quando a gente tem uns negócios aí, eu ajudo a carregar a cadeira, não tem problema, não vai cair minha mão, eu não vou me sentir menor por isso, pelo contrário, eu estou aqui para servir juntamente com os irmãos. Mas parece que, às vezes, a posição cresce um pouquinho a mais e parece que a gente não pode fazer qualquer tipo de trabalho. Não é assim. Estamos aqui para servir. se for para aconselhar alguém, estamos aqui para servir. Se for para pregar o evangelho, estamos aqui para servir. Se for para carregar a cadeira, estamos aqui para servir. Estamos aqui para isso. Precisamos observar essas coisas, colocar no nosso coração. O Senhor Jesus, mesmo sabendo quem ele era, ele não se exaltou, não exaltou a sua divindade. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele fala isso em vários momentos. E Paulo vai afirmar isso quando fala assim, não usurpando o ser igual a Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Por que isso deve ser diferente para conosco? Grau de instrução? Posição social? Eu vou perder o respeito dos outros se eu fizer determinado tipo de trabalho? Precisamos refletir. Precisamos ser humildes. Assim nós aprendemos a trabalhar conforme o Senhor quer. Uma terceira lição que o Senhor Jesus nos ensina é sobre a santidade. Jesus alertou que eles não entenderiam naquele momento o que ele estava fazendo. Mas Pedro parece que queria uma explicação imediata. e o Senhor Jesus falou assim, já que você quer, então está bom. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. A palavra lavar aqui tem um sentido diferente de outros momentos. A palavra aqui tem um sentido no grego que é realmente lavar uma parte do corpo. Não lavar o corpo por inteiro, é lavar uma parte. Em outra ocasião, já existem palavras lavar que têm mais a ver com essa lavar por inteiro. Inclusive, aquela passagem de Tito no capítulo 3, onde fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. O termo é outro, obviamente, porque evidencia uma lavagem completa. Aqui no nosso texto, não, é uma lavagem parcial. Por que isso? Porque isso tem a ver com a questão da salvação e da santificação. O lavar por inteiro tem a ver com a nossa salvação, ou seja, somos lavados por completo. E a partir desse momento, é um ato único de Deus. Por isso, o próprio Senhor Jesus falou assim, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Pode ver que isso tem implicações espirituais por causa de tudo aquilo que ele fala relacionado a Judas. Quando ele fala assim, ora, vós está limpos, mas não todos. Ou seja, vocês já foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Vocês já foram convertidos, vocês já foram alcançados pela salvação, mas não todos. Agora, eu vou precisar somente lavar os pés. Por quê? Porque o lavar pelo corpo completo vai sempre se manter inalterado. Uma vez salvo, sempre salvo. No entanto, agora nós sofremos com o pecado, sofremos com a presença do pecado. E isso faz com que haja obstáculos na nossa caminhada juntamente com Cristo. Muitas vezes, caímos, sujamos os nossos pés, mas não é mais necessário lavar o corpo todo. Já fomos lavados. Agora, somente é aquele momento do arrependimento do nosso pecado para que nós nos mantenhamos em comunhão com Cristo. o lavar os pés tem a ver com a nossa santificação. Quando o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, os discípulos estavam ensinando-os que eles devem manter uma santidade, uma vida santa. Quem serve ao Senhor precisa ter uma vida santa. E isso significa que o momento de lavar os pés vai acontecer algumas vezes na nossa caminhada. mas precisamos manter essa santificação, precisamos manter essa vida santa. Mas há uma quarta lição aqui, queridos, e essa lição é a satisfação. Leia comigo, por favor, o verso de número 17. Do verso 15 ao verso 17, por favor, leiam todos juntos. Diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus tomou atitude. Ele não deu espaço para os obstáculos. Ele rompeu com os obstáculos. Ele se humilhou e serviu aos seus discípulos. Ele santificou os seus discípulos e agora ele dá a instrução faltante que é agora vocês façam o mesmo uns com os outros. Façam a mesma coisa que eu fiz. Eu lavei os pés de vocês, agora também lavem os pés uns dos outros. Façam isso. O senhor aqui, queridos, nos ensina que mais do que felizes são os que fizerem o que ele está ensinando. O verso 17 vai nos dizer isso. É necessário servir ao senhor com alegria. Salmo 100, verso 2, vai dizer isso. Servir ao senhor com alegria, apresentar-me diante dele com cânticos. Nós precisamos servir ao senhor com satisfação, com alegria. Não era aquela coisa assim, ah, hoje eu tenho que ir na igreja. nossa, eu estou tão cansado, mas eu vou ter que ir lá, eu tenho que fazer, tem a reunião dos homens. Nossa vida. A gente começa a reclamar. O que vai adiantar? O que vai adiantar vir? Queridos, nós precisamos entender que o senhor quer que nós façamos o serviço para ele com alegria, com satisfação. Com satisfação. O salmo 1 vai dizer no seu verso 2, antes do seu prazer, está na lei do senhor e na sua lei medita dia e noite. Mas até mesmo para ler a palavra do senhor e meditar na palavra do senhor, às vezes nós não temos ânimo. não importa o serviço e não importa muito menos a quem você está servindo, seja aqui dentro da igreja ou até mesmo fora dela. Lá em Colossenses, no final da carta aos Colossenses, Paulo vai ensinar falando assim, olha, vocês, maridos, sirvam as suas mulheres, mulheres, sirvam os seus maridos, sirvam os filhos de vocês, sirvam os seus pais, sirvam os seus pais e vocês, servos, obedeçam os seus patrões, obedeçam os seus senhores como quem serve ao senhor. Não está dizendo assim, se o seu patrão for crente, você serve a ele como se for o senhor. Não! Sirva os seus senhores como se fossem servindo ao senhor e vocês também, senhores que são cristãos, também tratem os seus servos com dignidade, com respeito. Então, até mesmo fora do âmbito da igreja, precisamos servir como se fosse ao senhor. Imagina dentro da família da fé, então. Mas, por exemplo, que vem aquela outra situação, mas eu não vou com a cara de fulano. Ah, mas fulano de tal, eu nem conheço direito. Ah, mas fulano de tal, uns 15, 20 anos atrás, fez isso e isso comigo. Queridos, Jesus lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que aquilo ali não era nem para a santificação de Judas. Às vezes nós deixamos de servir porque esquecemos que acima de tudo o que fazemos, fazemos é para o senhor. Satisfação. Você tem isso em servir a Deus? Você tem sentido satisfeito? Ainda que você não receba uma palavra de elogio, você se sente satisfeito com o que você fez para Deus? Ainda que você receba crítica em cima de crítica, você tem sentido satisfeito porque você sabe que você tem feito para Deus com a atitude continuando, se humilhando, buscando a santificação, você tem sentido satisfeito porque você sabe que Deus tem se agradado daquilo que você tem feito? o senhor Jesus ainda no monte, no sermão do monte, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre esmola e ele vai falar assim, olha, esse aí que fica entregando esmola e que não era errado a prática da esmola, pelo contrário, e muito menos orar em público também não é errado, o problema todo é a intenção. Esse pessoal que fica entregando esmola e falando assim, olha aqui como eu sou bondoso aqui entregando esmola, esse pessoal que fica orando na praça aí só para mostrar como são eloquentes, estudados, como eles têm uma boa retórica ou seja lá mais o que for, eles já receberam a recompensa deles, eles já receberam, eles queriam ser vistos pelos homens e já receberam a recompensa deles. Agora, a satisfação de vocês em dar esmola, em orar, está em quem? Em satisfazer aquele que é o Senhor de vocês ou em ser visto pelos homens? Precisamos ver isso na nossa vida, precisamos enxergar isso no nosso viver, aprendendo a servir dia após dia, buscando humildemente servir ao Senhor, independente das circunstâncias, buscando servir com atitude, com iniciativa, continuando, ainda que haja obstáculos no meio do serviço, buscando santidade porque sem a qual nós não veremos o Senhor, sem a santificação nós não veremos o Senhor, precisamos então buscar essa santificação e ajudar o nosso irmão na santificação, lavando os pés dos nossos irmãos e com satisfação, com alegria, sabendo que no Senhor, como diz Paulo aos corintios, o nosso trabalho não é, não é, que Deus assim nos abençoe, queridos. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a te servir conforme o Senhor quer. Pai, mas nós somos pecadores e muitas vezes damos lugar ao orgulho, damos lugar, ó Deus, à ira injusta, damos lugar, ó Pai, às frustrações, ao medo e acabamos não servindo o Senhor como deveríamos. Mas que o Senhor mude a nossa história nessa noite e se há alguma coisa, ó Pai, em nosso coração que esteja nos impedindo de servir mais o Senhor, que o Senhor tire essas barreiras, que o Senhor quebre, ó Deus, esses obstáculos, ó Pai, para que possamos olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. aquele que nos alcançou com a sua graça e, por causa disso, porque fomos transformados pelo Senhor, fazemos boas obras, obedecemos o Senhor, servimos ao Senhor, com alegria, porque, ainda que não sejamos vistos pelos homens, ainda que não recebamos nenhuma recompensa material em troca disso, sabemos que o Senhor tem nos visto e sabe da sinceridade do nosso coração e que seja assim, Pai, com humildade, com atitude, com santificação e com satisfação, servindo ao Senhor como o Senhor assim nos ensinou. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Faço a palavra novamente para o nosso irmão Tiago. Amém.